Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu vou jogar Fortnite e bora lá E antes de eu começar a jogar e tal, tudo mais Se inscreve aí no canal, por gentileza, por favor Tá? Por favor, se inscreve aí Tá? Eu espero aqui, eu não sei nem se vocês estão me ouvindo direito E aí, galerinha, bora com E se eu moro E se eu moro Eu não sei cantar direito espanhol Zona de perigo, drones, caminhonários Gente, coloquem nos comentários Pra eu calar a boca Coloquem nos comentários Se vocês não querem ver, beleza Não sei nem porquê eu tô pedindo isso Beleza Falei pro meu primo Pro meu primo, vinho Eita Porque nós não sai Jogar bola é bem mais legal Que ódio Eu tenho ódio Falei pro meu primo 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 Galera, não é que essa arma P40, assim, remorrui, né? Beleza, MP40 Uma delas, mãe Sou meu campeiro, e eu tomei o coronado E hoje E hoje Seu porno Que ódio, velho Ah, velho Nossa, velho Só 4 minutos Ai, ai, que ódio Então tá, esse foi o vídeo de hoje Beleza Para agora, essa partidinha já tá bom, né? Mola! Isso! Ah, não Deixa eu ver se ele tá online Que droga Eu não podia jogar com ele Então é isso, galera Se gostou, deixa o like Tchau Se inscreve e ativa a notificação Deixa o like Tchau 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 Tchau